A dicotomia entre a cidade e o campo inspirou muitas histórias. Desde os mitos da antiguidade clássica, passando pelas fábulas de La Fontaine, até um romance que é essa de Queiroz. Hoje, trazemos-nos uma interpretação deste binómio, com o corpo que os traz os sons da cidade e dois cores que os trazem a música do campo. Comecemos por visitar a cidade. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL